Música Mas eu sei que tarde é cedo, um dia eu vou vencer Tamo de pé, nós tamo de pé Tamo de pé, nós tamo de pé Acordamo mais, tamo de pé Acordamo mais, tamo de pé Vou ter mais fé na minha oração Gratifiquei o Senhor, acreditei na minha salvação Por mais que a nossa vida está longe, está levantando o chão Tamo de pé, amém, quer vencer Lutarás e vencer Aqui é onde não jantou, porque o negócio não andou Aqui é onde não sujou, porque o como acabou Aqui é onde não acordou, mas a sua hora chegou Se acordaste, agradeço a Deus porque a gente cuidou Aí não é garazã, me perdoa essa geração Que cuida de papas feitas e papas que saem como eu Levante e vai a luta, ve se me escuta, melhora essa conduta Melhor a mamãe Flamio Música Moisa doce Desistir nunca Pararemos ver, mas eu sei que tarde ou cedo um dia eu vou vencer Desistir nunca mais Pararemos ver, mas eu sei que tarde ou cedo um dia eu vou vencer Tamo de pé, 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 tam Abistáculo na caminhada, não tem cena e não alcançada O importante é estar de pé e não vai dar a cabeça pulada Mesmo com dificuldade, acordamos de punibilidade De capacidade, de vencer, de necessidade Mas lembre-se, caça na carne, vamos lendo Mamãe Zungueira, mulher guerreira Que por falta de amor ao próximo leva a baseira É buscado, vamos cantar na primeira baseira Mano ingraçador, com o jogo de vencedor Trás de tu navio, mobiliar lotador Para paz e segurança, não vai na dança Vamos despe, despe, vamos despe Abordamos, levantamos Abordamos